Mas José Luiz da Tena deixa a Band após mais de 20 anos. É, depois da decisão aí dele concorrer à Prefeitura de São Paulo e ele ter aquele incidente, né, que ficou marcado aí com os memes nas redes sociais, agora todo lugar que ele vai, as cadeiras são parafusadas no chão. Então, a turma tirou ele ali da direção do jornalismo e o contrato que estava encerrando não vai ser renovado. Ah, eu não acho que foi por causa do incidente. Eu acho que foi porque a personalidade dele foi desmascarada ao vivo. Porque uma coisa, eu ver você aqui no programa, né, Rodrigo? Uma coisa é você realmente colocar a pessoa à prova em várias questões ao vivo. E realmente ali, as máscaras dele, a máscara dele caiu, né? Então, o que foi mostrado ao vivo foi realmente o que ele é. Então, para a emissora ficou muito vexatório, né? Como que você vai colocar a cara de um programa de TV ou da própria emissora uma pessoa tão agressiva, tão rústica, tão mal educada? E não é porque o provocou, não. É porque é da índole da pessoa mesmo. Essa é a minha opinião. O que é meio maluco aí nessa história toda é que ele acabou ficando até mais popular na internet do que era antes, né? Popular do lado ruim, né? É, mas assim, mas quando a pessoa começa a seguir, é porque de alguma forma ela achou aquilo interessante, né? Mas ao mesmo tempo a imagem ficou... É difícil você atrelar uma marca a uma personalidade com essa história, né? É que eu enxergo da seguinte forma, Rodrigo. Muitas vezes a gente precisa definir o que a gente é ou o que a gente quer, né? Não dá pra você querer tudo ao mesmo tempo e ser tudo ao mesmo tempo. É político? Siga na carreira ou na estrutura política. Ah, é jornalista? Pô, siga na carreira ou na estrutura jornalística. Porque a Band acabou vetando ele apresentar programas jornalísticos a partir da candidatura dele, agora da prefeitura, e ele acabou não renovando, porque pra ele o que ele queria seguir era justamente o que ele fazia anteriormente. Lucas, mas você então acha que as personalidades aí não deveriam concorrer a cargos públicos? Esse é o ponto, é a questão da política, né? Se você se dedica à política, cara, assim, você... Porque assim, não é o primeiro, né? Nós tivemos aí, por exemplo, Tiririca, que foi... Não, mas é inevitável. Super votado, tivemos outras... A gente sempre tem a celebridade, né? Sempre vai ter uma personalidade que vai ser... Por exemplo, nos Estados Unidos tem o Schwarzenegger lá, que virou o governador. Então a gente tem diversas personalidades aí que acabam trilhando esse caminho da polícia. Você acha que isso não é muito bom? Deveria ter? Não deveria ter? Eu acho que o caso do Datena, ele acaba sendo o seguinte, acaba se confundindo de fato as figuras, né? E muitas vezes a própria instituição da rede televisiva acabou vetando a continuidade da apresentação dos programas dele por conta dessa concorrência política. Eu enxergo que se a instituição pré-definiu isso, o que ótimo, a carreira dele como jornalista, tudo bem ali na Band, se ele quiser seguir em outro lugar... Vamos lá pra mais uma, mais uma com sua opinião. Se ele tivesse feito uma boa história, a Band tinha segurado ele, entendeu? É que ele ficou com uma visão péssima, que é o que ele realmente é. E o programa dele é um programa que pede justiça, que expõe as pessoas, e ele foi altamente exposto praticando atos fora da justiça, né? Por exemplo, lá ele foi condenado. Eu acho que tem um pouco disso, sim. Faltou ele manter a personalidade. Ele poderia até ter feito, poderia não ter sido eleito, poderia... Mas acho que essa imagem dele e do que ele representa... Mas sem contar que veio à tona as verdades dele. Por exemplo, aquela questão de assédio dentro da própria emissora, eu não sabia daquilo. Eu fui saber pela política. E depois do ato lá da cadeirada, muitas pessoas falaram, vocês não sabem quem é o Datena nos restaurantes em que ele vai. Isso, começou a vir à tona, toda a vida dele. Isso não é de agora. Quem convive com ele sabe a personalidade agressiva que ele tem, enfim. E aí, de fato, não adianta o cara estar lá fazendo o papel de cidadão. Nossa, gente, como cidadão, a gente quer colocar político na cadeia. E aí vai lá o cara que deveria ter sido preso. Exatamente. Eu acho que esse é um assunto bem interessante, né? Cuidado com as máscaras que você usa na frente de todo mundo, assim, do público. Mas da vida atravessada que muitas vezes você tem no cotidiano. Sim. Uma hora ou outra isso vai vir à tona, não é que pode, vai vir. Sim. E aí talvez você não vai ficar feliz com os resultados, né? Sempre tem um chefe abusivo, sempre tem, né, tóxico, não necessariamente pode ser sexual, mas pode ser psicológico, tóxico, né? Essa questão da pessoa nos restaurantes, com o porteiro, com os funcionários ali que muitas vezes servem aquela pessoa. Isso. Eu não sei, mas a gente vive esse mundo, assim, de pessoas que não valorizam as pequenas coisas, né? Que não querendo desmerecer, né? Não tô chamando aqui pequenas coisas do trabalho do porteiro, mas que não reconhece o trabalho alheio, que não... E essas pessoas colocam essas outras como menores, né? Então não é nem o trabalho em si. Mas a gente falou que, e tá reforçando sempre sobre a atitude positiva dos influencers, né? Porque a mídia da internet, ela é a nova televisão. E agora é o contrário, o cara tá na televisão, ele devia ter tido, né, atitude positiva em relação a isso. Mas sabe também que ele se propôs a trilhar esse caminho, sabe que a política tem aí os seus golpes baixos, que as pessoas iam utilizar disso pra poder diminuir o perfil dele, né, nesse cargo. Mal sabe o que ele ia encontrar dentro de uma prefeitura de São Paulo. Se ele não teve a capacidade de aguentar o tranco ali... É, despreparado, né? Que era na frente da TV, que era, você imagina um tranco. O Almira que colocou que ele poderia, no máximo, vereador, mas nem vereador de uma cidade como São Paulo. Essa é a Elis, algo que já passou, né? Parece ser um reality show, né? Em que a pessoa entra lá e você vê ela nas redes sociais, de repente você começa a participar um pouco da vida dela, vê aquela... no momento que ela tá nervosa com alguém, do bastidor que ela não espera. E aí os personagens ali se tornaram... acho que foi melhor que os reality. Cara, eu não vi a hora que ia ter debate. Eu acompanhei, eu acompanhei. Era entretenimento puro. Foi um reality show da televisão brasileira. Os cortes eram os melhores. Puro suco do entretenimento. Exatamente. Era verdade, né? Não era nem um personagem. Mas uma coisa importante, vendo essa mudança ali, principalmente da turma que tá muito exposta, seja nas redes sociais ou na televisão, pra uma estrutura, um cargo político, a minha visão é que a gente precisa tratar com uma seriedade muito grande a nossa política e principalmente as pessoas que se propõem a ingressar ou ter cargos políticos precisam se dedicar ali exclusivamente e trilhar realmente uma mentalidade, uma carreira voltada pra benfeitoria pública mesmo, pra essas carreiras de fato. Mas o que deixa a gente desconfortável fica muito uma coisa assim, Rodrigo, de... ah, eu vou aproveitar o espaço da TV pra ficar me expondo, pra às vezes ajudar o meu trabalho particular e vice-versa, o meu trabalho particular me ajuda politicamente e aí acaba sendo, tendo as eleições e sendo elegidas ali pessoas que muitas vezes não tão nem pró pra fazer o bem pra população ou olhando de fato o cargo ou a carreira política pra orientar ou ajudar o povo que é quem mais precisa ou quem eles representam. Ó, Lucas, a campanha é um show de entretenimento. Então, mas é um show... não deveria, né? Isso não deveria, esse é o ponto. É, mas é, não adianta, a campanha é a campanha. É um valentinho. Só que o jogo do da pena foi ao contrário. É muito bom. O cara morre e vai pro céu. Aí chega no céu, o cara fala assim, ó, o seguinte, você vai conhecer o céu, depois você vai descer lá no inferno e vai conhecer o inferno. Aí depois você vai subir aqui e vai falar pra mim onde é que você quer ficar. Aí ele sobe no céu, vai lá no céu, olha no céu, aí o céu é calmo, o céu tá todo mundo lendo, o céu tá em paz e tal, ele desce, ele fala assim, tá aí agora, agora tem que descer pro inferno. Ele chega no inferno, tá tendo uma festa. Uma balada lá. Tem cerveja, tem os amigos dele, tem o churrascão. Tem os amigos dele, é ótimo. O diabo chega com ele e fala assim, ô meu amigo, vou te apresentar todas as coisas aqui. Começa a andar no inferno e fica assim, esse lugar é melhor que no céu. E ele fica constrangido. Mal sabe, né? Ele fica constrangido. Aí ele sobe no céu. Sobe, não é por nada não, mas é que meus amigos tão lá, as coisas lá tão interessantes, eu vou ficar lá. Eu falo assim, tem certeza? Porque depois que descer não sobe. Tem. Aí ele desce, aí chega no céu, fogo, enxofre. E o cara ali batendo dele. Eu falo, mas cadê aquilo? Ontem era a campanha, hoje você já escolheu o governador. Você viu, é isso mesmo, né, Rodrigo? Essa história é muito interessante porque reflete muito, né? Mas, ô, Rodrigo, concluindo esse assunto, ô Lucas, sobre o que você falou, você sabe por que que alguns candidatos, por exemplo, aqui mesmo na nossa cidade, alguns candidatos entram a candidato, por exemplo, a prefeita e sabem já que não vai ganhar e por que que eles entram? É. Porque é um jogo político, é um jogo de interesses realmente, porque as pessoas se promovem tanto pelas suas empresas, como pra ser conhecido, ou por um jogo futuro. Entendeu? Ele já sabe que ele não vai ganhar nessa eleição, mas ou ele tem ali uma proposta pra ou uma candidatura estadual, ou outra candidatura. Exato. É. A essa, prefeito de São Paulo, foi isso aí. Ali cada um tinha um interesse diferente. Acontece que o da Pena, ele foi muito burro. Mas... Ele foi... É, mas o M, mas o M. Ele foi o M de Maíze. É, ué. Eu estou fazendo uma análise de Maíze. Ele foi muito burro. Ele perdeu o emprego dele. Ele não conseguiu o que ele queria, que era que alguém comprasse a campanha dele. Ninguém quis comprar, porque o outro lá que faz o M detonou ele. E ainda ele destruiu a carreira, que era a única coisa que ele tinha de jornalista. Lamentamos aí essa situação. Atenção. Teve umas coisas aí que a gente ficou feliz aí, do entretenimento que teve na campanha. Mas é isso. Tudo que você planta, você vai colher. Exatamente. Não se engane. Então, meu amigão, leva a vida numa boa, faz o seu melhor, não bate em ninguém, faz tudo certinho aí, que a vida melhora. Vamos para aqui. E... E...